Tudo bem com vocês pessoal? Olha só Olha só o que nós temos Para vocês aqui Olha aqui Vários Produtos aí que a gente trabalha E é claro que você não vai Comprar o pacote todo né Mas se quiser também eu vendo Faço uma promoção aqui no pacote completo Para um fazendeiro aí Mas aqui é um pouco dos produtos Que a gente trabalha com ele, eu vou começar falando Da roçadeira costal Ela é uma roçadeira touro 52 cilindradas, todos os nossos motores São da marca touro 52 cilindradas Ela é 2.5 Todos os motores são 2.5 Tanto aquele como esse Todas as minhas roçadeiras Moto, serra, tudo tem A mesma potência e a mesma cilindrada Tá certo? E tem ali a roçadeira lateral Com a mesma configuração Uma roçadeira Ela vai a lâmina O nário, o jogo de chaves O cinto O galão de dosar combustível Isso é uma máquina Aí eu tenho essas roçadeiras Tem a motosserra Também 52 cilindradas O que você quiser Vou deixar aqui no cantinho da tela O meu contato Eu faço um envio para você Para qualquer parte do Brasil Agora nós temos O disco girassol Que você já conhece O trabalho que ele faz Um trabalho extraordinário Para você que plantou um mandiocal Um milho Você fez a primeira limpa A segunda limpa para frente Você pode ir com ele Porque faz um trabalho muito mais rápido Que a inchada circular Do que a inchada rotativa Faz um trabalho extraordinário Tem um vídeo no canal Fazendo esse trabalho Você já deve ter assistido E falando isso Eu falo se você não for inscrito no canal Escreva aqui É o único canal Que a gente abre o verbo Fala tudo Tem de tudo um pouquinho aqui Para vender para vocês Inclusive curso ensinando Você a consertar esse material E tem a mini inchada circular Para que serve a mini inchada circular? Se você planta as fruteiras Você vai fazer a limpa Ela vem com limitador Ela faz o coroamento ali Isso aqui limita a lâmina da planta Essa aqui é a minha usada Eu já usei ela bastante aqui Está aqui do mesmo jeito Fazendo a propaganda aqui E mostrando essa usadinha Tem uma mini inchada circular Essa mini inchada circular Eu só tenho ela para essas máquinas No padrão da nossa Ela não dá Na roçadeira Steel Não Se fosse colocar os adaptadores nela Para vender para a roçadeira Steel Ela aumentava o dobro de preço Ou mais um pouco Se compensa Eu tenho os limitadores aqui Os adaptadores que dá para colocar Tem ali Motopoda Essa motopoda Ela serve tanto nas nossas roçadeiras Como se você tem uma roçadeira da Steel E quer comprar essa motopoda Eu tenho ela compatível Com qualquer modelo de roçadeira da Steel Seja costal Seja lateral Da mesma forma Esse disco que vem Estilo corrente de motosserra Olha o estilo de forte dele Esse aqui é o meu usado Mas está top de linha Já cortei bambu com ele Já cortei muita coisa com ele Madeira E está aqui top de linha Só você amolar Da mesma forma É o mesmo sistema de corte Da corrente de motosserra É o mesmo sistema Então A mesma durabilidade Que tem uma corrente de motosserra Que não acaba tão cedo Tem a mesma durabilidade Dessa Porque aqui Você só vai Amolando Amolando Ele vai comendo Um dia ele vai parar de cortar Mas não é simples assim não Está certo? Aqui é a minha Enxada circular usada Eu já limpei uma rocinha com ela Está aí Ó Limpa que é uma beleza Também tenho para qualquer modelo da Estil Também tenho para qualquer modelo da Estil Também tenho para qualquer modelo da Estil E tenho aqui ó Enxada rotativa Cultivadora Também tenho para qualquer modelo da Estil Que você precisar É só entrar em contato comigo Ó Essa aqui está vendida Ela vai para Cascavel É do Paraná Essa aqui também está vendida Vai para Cascavel Paraná O dono tem uma FS 160 Também comprou essa E aquela Já estou aqui Já está aqui para embalar Para fazer o envio Essas máquinas aqui Elas estão aqui Porque eu monto Elas todinhas Corrijo tudo direitinho Aí para mim fazer o envio para você Eu só vou desconectar Então aqui são os materiais Que eu já estou preparando Para fazer o envio hoje Hoje é um feriado Não sei nada Mas eu trabalho normalmente Está certo? Então está aí Está meu contato Pode falar comigo agora E a sua Se você encomendar hoje Eu preparo E amanhã cedo Já vai embora Olha A gente regulariza todo esse material Quando ele chega nas caixas A gente abre Corrijo tudo direitinho E faz um envio para você Olha que beleza Olha que beleza Olha que beleza Beleza Tchau.